Olá amigos investidores seja muito bem-vindo ao canal como investir no exterior se é a sua primeira vez por aqui seja bem-vindo estamos apresentando os 10 maiores altas na carteira de investimentos no exterior em 2023 mas na verdade este vídeo foi o vídeo passado agora eu vou trazer as 10 maiores baixas na nossa carteira em 2023 nós já vimos aí que 2023 o SP 500 viu ali em torno de 23 por cento né então tivemos um rali muito bom no final do ano principalmente e aí vários ativos recuperaram e eu mostrei então nesse vídeo é no vídeo passado quais foram os ativos que eles subiram na carteira né teve ativo subindo aí até 100 por cento né em 2023 então aí isso encerra um pouco aquela discussão de preço importa ou não claro que importa tem ativo que eu comprei né há muito tempo que caiu e depois comprei de novo fez um preço médio bem mais baixo e o lucro já tá muito bom né é um desses ativos aí foi o Mercado Livre né minha primeira compra foi em 1100 depois foi em 700 e alguma coisa a outra compra foi 900 e agora ela tá em 1400 alguma coisa então eu já tava ali na casa dos 70 por cento de lucro em Mercado Livre mas eu comento mais sobre isso no vídeo anterior tá bom agora nós vamos então ver aqui no mesmo modo operante tô peguei aqui o SP 500 né em 2023 e vou fazer aqui comparativo para a gente ver como que foi minha carteira aqui ó tá primeiro de janeiro mas aqui peraí tem alguma coisa errada aqui ó aqui tá do dia 5 né vou puxar aqui aqui da semana do 26 aqui ó tá dando lá os 22.34 por cento né então aproximado ali tá bom eu vou começar mostrando então os ativos mais antigos mais antigos na minha carteira uma delas é a CVS então aqui ó a gente abriu o gráfico aqui para baixo a CVS né caiu ali 12 por cento em 2023 então CVS foi um dos primeiros ativos que eu comprei em 2017 e paga ali um dividendos quase quatro por cento né três e pouco de dividendos já ficou muito negativo tá positivo mas em 2023 ó né então quem comprou CVS no na primeira semana lá do de 2023 e segurou caiu em torno de 12 por cento bom outra que também caiu em 2023 e tá longo prazo aqui na minha carteira também desde 2017 lá e a WR essa daqui eu comprei quando ela fez ali 95 por cento de de lucro eu vendi uma parte dela mantenho até hoje mas até pensei em vender caiu 16 por cento 2023 mas ainda é um ativo e é resiliente então tô mantendo ele aqui na minha carteira vamos ver fazer umas análises aí para 2024 tá bom eu tô mostrando aqui pessoal a queda de 2023 não significa que ela tá negativa na minha carteira não tá bom muito pelo contrário as duas são positivas a outra e também antiga foi a da ex-mobil e aí petróleo né petróleo guerra e tal a pep enfim o petróleo ele oscila sobe desce o petróleo ia morrer não morreu mais e em 2023 a ex-mobil é fechou negativo ali quase sete por cento a outra antiga na minha carteira e ti ti essa daqui sim eu tô com prejuízo nela é não me recordo agora de a cabeça mas tá na casa dos 40 por cento e em 2023 fechou com cinco por cento de de queda tá depois o ativo que eu vendi então era um ativo que eu tinha desde 2020 ou 21 na biomarim né que é esse azulzinho aqui aqui ó fechou ali o ano também com seis por cento de queda né 6.76 mas eu vendi com 15 por cento de lucro é então é um ativo é a parte de biotecnologia né é muito interessante mas também oscila bastante tá como eu quis reduzir alguns ativos na minha carteira para entrar 2024 né com alguns ativos a menos justamente para poder dar espaço para outros então eu vendi biomarim ali com uns 15 por cento de lucro né então ela em 2023 também ficou negativo o outro ativo que também né eu comprei no preço muito bom é tô bem positivo nela também acho que está chegando ali nos 90 por cento mas em 2023 caiu foi essa aqui site aqui tá aqui site technology estão quase 13 por cento de queda em 2023 e fica aquela dúvida né bom elas caíram em 2023 será que vale a pena comprar é para nesse preço que para 2024 tem que fazer aquela análise um outro ativo que eu comprei fiquei cinquenta por cento negativo e fechou o ano negativo negativo né baba olha aqui onde baba veio ó veio aqui em cima ficou no positivo ali no no início de 2023 depois despencou fechou o ano com 17 por cento então baba eu vou dizer para vocês que tá apesar de todas as agruras ali né da da china e tal eu ainda tô ficando com baba aqui né mas bem arriscado né china não tem algum jeito é tem alguns ativos que eu olho e tal mas não acontece alguma coisa lá alguém desponta um pouquinho melhor some por alguns meses quando volta a empresa empresa para de brilhar né enquanto alguns ativos aqui nos estados unidos já andaram bem para caramba baba é foi meu prejuízo em baba tem em 40 por cento se eu não me engano é hora de repensar ela também outra aqui que eu achei comprei né acho bacana o case é achei que tinha caído demais mas o fundo né é o fundo é sempre mais embaixo e aí olha ela caiu 33 por cento em dois mil e vinte e três é o algrino bota lá em são alguns né tipo a cvs pagam bons dividendos estão recebendo bons dividendos mas caiu 33 por cento em 2023 então ela veio numa queda grande depois de uma recuperada final do ano né tem as vendas aumentam e tal enfim vou dar uma analisada nela né para ver se se eu fico ou se eu saio do ativo tem pouco tempo comprei ela agora se não me engano em 2023 mesmo não tô recordando agora quando foi mas no ano inteiro ela caiu 33 por cento caiu um terço né caiu bastante bom e pelo último ativo então foi a albermarli também caiu bastante ela caiu 37 por cento né e essa daqui é porque essa questão de dos carros elétricos e baterias e tudo mais eu estudei achei interessante e aí ela subiu bastante né eu comprei até bem no início do ano ela subiu aqui eu falei opa acertei né excelente acertei aqui o análise aí depois ela caiu aqui fechou o ano com 37 por cento tá na hora de fazer uma reanálise para ver se a gente fica com ativo ou não e aquilo que eu tava comentando né de repente pode ser oportunidade de comprar agora que caiu 37 por cento né mas às vezes né igual aqui a a Walgreens já tinha caído sei lá uns 40 por cento eu comprei com umas 33 né então a você tem que analisar bem ali para ver se vai valer a pena ou não e por último essa daqui né carro elétrico para lá para cá eu achando que ia bombar mas não foi o tiro certo né então caiu 81 por cento em 2023 e aqui sim pessoal meu prejuízo tá aqui ó nessa casa aqui tá bom essa daqui não não é uma tia esse aqui não é um ativo small cap ou nano cap aqueles que eu boto bem pouquinho dinheiro que eu nem considero aqui nessa análise é o que eu coloquei em física fica em linha com alguns outros ativos aqui tá bom então realmente a a minha maior queda aqui ó né na verdade ela não tá em 81 por cento não 81 por cento foi 2023 eu comprei ela antes minha queda tá maior tá em torno de 89 por cento né isso aqui e aí né que aconteceu essa queda brusca foi aqui ó né ela tava aqui na casa dos 14 por cento negativo e de repente despencou em novembro só em novembro ela despencou deu nem tempo de fazer um movimento mas enfim né a gente ganha em umas e perde em outras né o negócio é fazer análise ganhar mais do que perder e graças a deus aqui por aqui eu tô ganhando mais do que perdendo como eu mostrei no vídeo anterior tá bom então esse aqui foram os dez ativos que na minha carteira né que mais caíram em 2023 hora de repensar posição aqui abril marinho assim como eu comentei eu já tirei da carteira e titi vou dar uma analisada porque uma empresa que veio fazendo aí um um trabalho dever de casa e ela realmente até deu uma subida boa né titi cadê aqui ó deixa eu botar de novo ela aqui esse rosa aqui ó né então ela apesar de ter fechado o ano aqui no negativo ela teve mais baixo e tal subir um pouco ali tem um caixa muito bom tá diminuindo a dívida vamos analisar assim como as demais aqui vamos ver como é que os ativos vão se comportar em 2024 certo pessoal e vocês aí qual foi o ativo que mais caiu na sua carteira esse ativo você vai comprar você vai comprar mais né porque é uma boa oportunidade apesar de ter caído ou você vai vender ou vai manter ele na carteira então deixa aqui nos comentários né a sua análise e o que você vai ter acesso dos ativos que mais caíram aqui na minha carteira nos vemos no próximo vídeo